Beleza galera, galera, hoje eu vou estar fazendo um videozinho aqui a respeito disso aqui que vocês estão vendo Isso aqui galera, não é nada mais nada menos do que uma lanterna totalmente caseira galera, totalmente caseira Com materiais que eu tenho certeza que vocês, todos vocês devem ter em casa, que mexe com eletrônica, claro Galera, o que eu preciso aqui? São coisas simples, mas antes de eu passar o que eu preciso para fazer essa Essa mini lanterninha, por que eu fiz essa lanterna galera? Deixa eu dar uma explicação rápida aqui, desculpa aí ficar enrolando aí Mas eu vou explicar o motivo, essas lanternas, essas lanternas, lanterna do Paraguai que eles falam Vocês compram ela igual eu comprei, paga 15, 20, 30 reais uma lanterna dessa, não dura muito tempo, é um mês, dois meses, três meses Carregou, joga fora, caiu no chão então, pelo amor de Deus, pode jogar no lixo O que eu fiz galera? É o seguinte, eu utilizei aqui, tubo de PVC, esse de 40, certo? Aquele de esgoto de pia, de 40 Dois caps, simples, um tubo de 40, dois caps, que é dois tampões Um LED, galera, ou esse LED de luminária de emergência, ou esse LED aqui ó, tem um LEDzinho aqui dentro, tá vendo? Um LED desse aqui, um, é simples, é um LED só, dá para ver aqui ó, é um LED só, tá vendo? O que eu fiz aqui galera? Fiz um furinho, certo? Aí, eu coloquei, eu não soldei, dá para vocês verem ali ó, deixa eu ver se foca Eu não soldei, só que ficou um pouquinho bagunçado, mas eu não soldei, o que eu fiz? Eu coloquei o fio do lado, apertei bem, coloquei o fio do outro, apertei bem, porque tem que ser o positivo e o negativo certo Coloquei a lampadazinha ali, o LED, e aqui dentro, aí eu vou explicar, vou botar, fazer um desenho aqui para ficar bem explicadinho como é que faz E aqui galera, é o seguinte, isso aqui é pilha, é pilha, bateria, bateria de notebook, só que dentro daquelas baterias tem essas pilhas E essas pilhas galera, são 3,7 volts, entendeu? Essas pilhas aqui, elas estão em paralelo, no caso positivo e positivo de um lado, e negativo e negativo do outro A tensão é a mesma, que é o 3,7, só que soma a amperagem, a corrente, certo? Aí ela dura, nossa, essa lanterna aqui, ela dura, eu posso deixar ela ligada aqui praticamente um mês Ela fica praticamente um mês com um LED desse aqui ligado 24 horas por dia, porque o consumo dela é baixíssimo, entendeu? Um mês eu acho que é exagerar, mas vou botar uns 15, uns 10, 15 dias, fica tranquilo galera Porque um LEDzinho desse aqui, o consumo dele é baixíssimo, entendeu? Mas vamos lá, pode ser que eu esteja falando merda, não fiz o teste, mas ele é econômico demais, demais Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui, o LED é um desses aqui, iluminário de emergência, certo? Ou desse daqui, que é LED, eu acho que é 4 volts, 5 volts, não sei, mas funciona perfeitamente, beleza? Vamos lá, o que eu fiz aqui, para vocês entenderem? Vê se dá para vocês entenderem aqui, ó Isso aqui, isso aqui, é isso aqui, ó, beleza? No caso, o LED que está ali na ponta, certo? O LED que está aqui na ponta Positivo do LED, ele vem daqui no caso, certo? E vai direto para o botãozinho, beleza? Positivo do LED, beleza? O botãozinho, e o outro botãozinho, ele vai para o positivo da bateria, beleza? Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí, que dá para vocês entenderem certinho E o negativozinho do LED, ele vai no negativo da bateria Aí aqui, isso aqui, essa bateria, eu fiz desse jeito aí, ó Só para vocês entenderem, tá vendo? Positivo de um lado e negativo do outro Junta os dois, negativo, negativo, positivo, positivo E aqui na ponta vocês vão botar o LED, certo? Aí vai dar 3,7 volts, que é a tensão E vai somar a amperagem, que é a corrente Vai durar muitos e muitos tempos Nossa, dura bastante tempo Aí para carregar, galera, o que eu fiz? Só que para carregar, que é um pouquinho chato Mas dá para vocês entenderem aqui Aí no caso, como demora muito tempo Eu uso pouco O que eu fiz? Eu tiro aqui, eu desconecto aqui Eu tenho que arrumar um jeito para não ficar botando Sempre ficar botando fio de isolante Mas eu vou inventar alguma coisa Aí o que eu fiz, galera? Tiro ela daqui e boto para carregar Em carregador universal Deixa eu ver se eu acho aqui Acho que eu tenho Tem como eu pegar ele aqui Desses aqui, ó Esse carregador universal O carregador que carrega a bateria de telefone Pode botar que carrega, que é uma maravilha Só que demora, entendeu? Demora bastante Que isso aqui tem amperagem bem alta Mas podem botar para carregar nisso aqui sem dó Desconectou aqui Não tem polaridade Coloca qualquer um, qualquer um Carregou, beleza Galera, é o seguinte Como eu estou fazendo esse vídeo sozinho Eu vou ter que botar a câmera no chão Que eu não tenho como Deixa eu ver se eu consigo Pera aí, só um minutinho Deixa eu ver se eu consigo Esse aqui Eu encaixo aqui Certo? Só vou encaixar mais ou menos Beleza? Encaixei O ledzinho está aí Essa bateria Ela vai para dentro Que ela entra certinha Deixa eu botar certinho aqui A bateria está certinha Uma do lado da outra Beleza? Encaixou Bota mais ou menos rente aqui E esse tampãozinho aqui Vem atrás Não está bem apertado não, galera Não está bem firme não Mas eu botei aqui Clareia super bem Eu vou desligar Com certeza eu vou desligar A lâmpada aqui Para vocês verem Como é que ficou perfeito Beleza? Vou tentar desligar A lâmpada do telefone E está aí O telefone desligado Botei o dedo aqui na frente E aí O ledzinho Desliga Liga Show Perfeito Ficou perfeito, galera Lâmpada do telefone Certo? E o led Beleza? Galera Isso aqui, galera Eu fiz Para que? Essas lâmpadas Essas lâmpadas aqui Não valem nada Não é que não valem, galera Elas são boas Essas lanternas aqui São boas O problema dessas lanternas aqui É que elas são Muito descartáveis Muito descartáveis Que caiu no chão Para jogar fora Entendeu? Essas aqui E Se caso Se caso É Queimar esse led aqui Que é difícil Muito difícil Se caso queimar Vocês vão ter Vários Para trocar Vários E outra coisa Que eu esqueci de mencionar Aqui também Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Aqui, ó É No led O que eu fiz no led? Positivo de um lado Certo? Como eu mostrei aqui Positivo do lado Negativo do outro Fiz o furinho Certo? Ele ficou rentinho É o furinho Dá para ver Beleza? Essa aqui É aquela famosa Aquela famosa É super bond De cola instantânea Não sei como vocês Queiram falar aí É Como eu falei Que eu apertei Ele só com Com a ponta do alicate Apertei bem justinho O que eu fiz? Dei umas gotinhas De super bond E joguei Bicarbonato de sódio Gente, vira uma pedra Isso aqui vira uma pedra Tá, galera? E funciona perfeitamente Galera Eu Não sei Eu acho que não Mas o problema Seria para recarregar Depois Ou É Como é que eu posso dizer? É, para recarregar Que ficaria difícil E não sei se entraria água Mas eu estava pensando Em fazer ela Como se fosse assim Para andar Dia de chuva Legal Ou mesmo para mergulhar Mas eu acho que vai ficar difícil Porque tem que ter uma vedação Muito boa Entendeu? Botar um botão aqui Diferente Um Tipo um Tipo assim Adicionar um botão aqui Que Se você colocasse um imã Ele ligasse lá dentro Não é impossível É possível Dá para fazer Botar tipo um botão aqui Por dentro Ou alguma coisa por dentro E chegar com um imã aqui Ele acionar Ligar por dentro O problema seria Na parte de recarregar Que seria difícil Entendeu? Mas eu vou pensar Porque a coisa eu vou pensar Mas para o que eu uso Gente Isso aqui para você mexer no carro Às vezes a noite Você quer mexer no carro Você vai lá Bota Gente Isso aqui é excelente Isso aqui é Perfeito para isso Entendeu? Eu vou dar uma Uma focada aqui de novo Desculpa aí galera O vídeo está ficando meio longo aí Mas é para ver Se dá para vocês entenderem Aí ó Depois vocês pausam o vídeo Que dá para vocês entenderem certinho LED Beleza? Aí o negativo do LED Vem direto para a pilha Certo? Que é aquela bateriazinha Direto Negativo Direto E o positivo Galera Ele sai do LED Para a botoeira Que é O botãozinho Certo? É o botãozinho Beleza? Aí Positivo Do Do LED Para a botoeira E o outro Para a bateria Liga e desliga Aciona legal Beleza galera? Ó Eu tenho certeza Absoluta Que vocês tem em casa Isso aqui Um tubinho De 40 De 15 centímetros Certo? Dois caps Esses caps Aqui Nada nada Deve ser R$1 R$1,50 Mas é Micharia Também Fio Galera Vocês vão precisar Soldar Só as baterias Se vocês for usar duas Senão você não precisa Soldar também Não É só vocês colocar Uma por cima No caso Positivo do lado Negativo do outro E passar fita isolante Bem apertada Bem travada Que ela trava também Entendeu? Aí no caso Vocês tem O pedaço de cano Os dois caps O fiozinho E o botãozinho Tira pra carregar Daqui sei lá 15, 20 dias Tira pra carregar Bota no carregador Show de bola Beleza? No caso Botou pra carregar Não é igual isso aqui Isso aqui caiu no chão Acabou Isso aqui não Isso aqui vocês podem deixar Cair no chão Que não quebra Isso eu garanto Pode deixar cair no chão Que funciona Beleza Entendeu? O único problema Que ela não é Ela é aprovada Pode sair na chuva Normal Molha Tudo certinho Só que não pode mergulhar Entendeu galera? É isso aí galera Espero que gostem Beleza? Valeu!